Não, 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 é PENZI, PENZI, PENZI Chaco Nozes aqui no Peixotinha Só Nozes, Chaco Nozes Vamos fazer uma brincadeira aqui . . . . O Espresso E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar É uma luz no túnel Desesperado em luz Há um cais e fogo Pra quem precisa chegar Estou dando a pé Dos afogados Estou te esperando Ver se não vai morar Boa noite nunca Pra uma vida puta Mas eu não dou foda Basta poder te ajudar E são tantas formas Que já fazem parte Do sol agora Mas se não se me refirar Estou na luta Dos afogados Estou te esperando Ver se não vai morar O Atl Craio Por aura O AtlnuTV O Atlético O Atlético A condição O Atlético Baby Injou O Atlético protected Ou O Atlético O Atlético Or E você pode chorar Desesperados Com pés de dor Pra quem precisa chegar Estou na luta Dos advogados Estou te esperando Desci o pai do morado Uma noite Uma vez na rua Mas tu não me importa Mas pra poder te ajudar Eu só tenho as marcas Que já passem parte Do que sou agora Mas a lenda Sem me brincar Estou na luta Dos advogados Estou te esperando Desci o pai do morado Do que sou agora 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 Dia de tal Faleu? Aí sim, parceiro. Chacomazes. Yeah! Bate aí, bate aí. Foi. Yeah! Tá gravando ainda essas coisas, viu? Flores. Flores. Vai crescendo. Chacomazes. Chacomazes. Tá boa? Não? Vambora. Vambora? Vamos passar essa aqui, então? Tchau. Pensagem. Ah, é verdade. Mais uma pensagem, pelo menos. Ninguém conhece essa, tá? É mais ou menos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Só precisar de mais Só precisar de mais Música E na rua onde tem a chuva Manda a todos nós Somos sempre mensageiros e esperando a tua voz Eu desejo uma ordem, mas ela nunca te perdão Porque tens essa sequência dentro do teu coração Canta, tem uma perna fome, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência no teu curso de mulher Um olhar me tira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que é minha dona 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 Desses teus filhos Dona Sonhos Se manter os filhos Dona Dona Desses teus filhos Done Sonhos Dona 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 Que Dona Dona ぞ O teu ódio, o teu carinho, nos carregam pela mão É a força da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz capir É de nós e tá, tu sabe que isso tudo te faz Dona 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 Foi essa dúvida. Bom dia, bom dia.